Começou, dois, três, vai! Busca de paz Pai, pode ser, eu vou bem e eu vou indo Estou tentando, vivendo e perdido Com loucura da praia, eu vou ter a ser Pai, eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Muda em cima esse jogo da vida Onde vida só paga pra ver Pai, me perdoa essa insegurança Que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai, eu perdi e não deu outro jeito Que a sua história é colocar no seu peito Na perdi pra você ir pra em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de achar Pai, você foi meu herói Pai, você foi meu herói O meu bandido Não te traz muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você vai partir desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai, 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 pai Show Show